Será realizado em Governador Vladares o espetáculo, como que é o nome? Plum, Plaft, Zum, Aina Monier, não vai lugar nenhum. Você lembra? É, esse espetáculo é viabilizado pela Lei Rouanet, né? Nossa equipe acompanhou mais um dia de ensaio, a reportagem está aqui, pode balançar. Os ensaios acontecem em uma quadra da Praça de Esportes. A peça Plum, Plaft, Zum, é uma mistura de teatro, dança e música, principalmente o rock. Os integrantes são a banda da cidade, alunas das aulas de jazz e balé e uma escola particular de Governador Vladares. Quem vai atuar, comenta sobre o espetáculo. Espero que a gente atenda as expectativas da professora, a gente espera que seja algo assim que toque de fato a vida das pessoas, porque é um sonho da Tati que a gente está realizando, né? E a gente espera suprir as expectativas, a gente espera conseguir dançar, tudo aquilo que a gente ensaiou, tomara que dê certo, a gente está se preparando muito. Ontem ensaiei, ontem e ontem também, está tendo ensaio todo dia. E qual personagem você vai interpretar? Personagem vida. E o que diz a vida? Ela é o Capitão Mancia no passado, então ela faz ele relembrar da infância dele. E a primeira vez que você participa de teatro? É. E o que você está achando disso tudo? Muito legal. Na visão da professora Tatiana Coelho, evento dessa natureza fomenta a cultura da cidade. Todo evento cultural é muito importante. Então, o nosso espetáculo é importante para as nossas alunas e para a cidade, porque traz, fomenta a cultura, né? E isso, por si só, já é importante. O espetáculo é inclusivo. A inclusão é importante em todos os âmbitos, né? Sociais, culturais, enfim. Então, na nossa escola a gente tem a inclusão acontecendo. E sim, a cultura anda lado a lado com a inclusão, a inclusão anda lado a lado com a vida cotidiana. O número artístico é inspirado em um programa infantil que recebia o mesmo nome do espetáculo. O evento será realizado com recursos viabilizados por uma lei federal de incentivo à cultura. Quando a gente começou a idealizar o espetáculo, a gente viu que o espetáculo cresceu muito. É um espetáculo inovador, ele ficou grande. Então, talvez, não daria para a gente fazer isso de forma direta. E aí, o Tim Filho, o opiniano, o grande produtor cultural da cidade, entrou nessa empreitada com a gente e conseguiu aprovar esse espetáculo através da Lei Rouanet. Então, o governo federal dando essa oportunidade para a gente colocar a cultura para funcionar no nosso país, na nossa cidade especificamente. É bonita, é bonita e é bonita. Valeu pela iniciativa, um beijo para o Zequinha, que apareceu na guitarra ali. Luquinha do baixo. O Kembele na batera. Alô, Kembele! E também o Neto Freitas, a guitarrista. E o Fenômeno. Ô, Gabigol, você vai estar com ele lá? O Christian? O Christian Lima é o cantor de maior energia que tem no mundo. É!